Nossa, mas que dia tranquilo para fazer porra nenhuma. Eu preciso de um travesseiro. Mas estou muito cansado para ir pegar um. Troll, lá está você não fazendo nada como sempre. Rosia, que bom que você está aqui. Vá lá em cima no meu quarto e pegue um travesseiro para mim. Pegue você, ué. É que estou muito cansado, sabe? Então vai ficar sem o travesseiro, seu preguiçoso do caralho. Essa rosia não serve para porra nenhuma mesmo. Cococilla pegar travesseiro para marido. Cococilla, Cococilla. Fora daqui sua zila fedorente e repugnante. Quer saber de uma coisa? Já não quero mais o travesseiro. Cococilla? Então Cococilla ser travesseiro de marido. Cococilla, Cococilla. Cococilla é ruim, hein? Sai fora sua zila fedorente e repugnante. Socorro! Alguém me ajude. Cococilla é ruim, hein? Colocco. Alguém me ajude.